Estamos apresentando aqui o novo HTC Touch 2 que é um aparelho pequeno, bem compacto mesmo e muito poderoso, porque ele reúne as funções 3G você tem o browser internet, aqui né, que permite zoom e ele usa a interface HTC Touch Sense então que facilita muito o uso de várias funções aqui vocês veem a previsão do tempo, por exemplo vocês tem contatos, facebook, gps que você pode colocar os atalhos de programas ele já vem com Windows Mobile 6.5 então você tem aqui, por exemplo, as funções de GPS como o TomTom e o iGo que são totalmente em português como um GPS veicular então você tem mapas de todo o Brasil com orientação por voz então é um exemplo da função do GPS então ele é um aparelho realmente muito bom você leva ele no bolso tranquilamente tem acesso 3G, tem Wi-Fi, tem Bluetooth ok? para mais informações entre em contato conosco pelo campo de perguntas e respostas vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado.